Sexta-feira é aquele dia gostoso de se preparar para o fim de semana E o seu jornal vai dar dicas deliciosas para você curtir de montão, olha aí Para quem gosta de teatro, uma opção é a comédia stand-up Jogando no Quintal O espetáculo é um jogo de improvisação de palhaços que traz a energia dos estádios para a plateia Neste sábado às 9 da noite no Teatro Municipal de Mauá e a entrada é grátis E hoje tem estreia no cinema, nossa dica é para o filme Histórias Cruzadas Indicado a três categorias do Oscar, o longa aborda um tema sempre polêmico, segregação racial O filme norte-americano mostra como as empregadas domésticas negras eram tratadas pelas patroas brancas em 1960 no Mississipi Uma forma diferente de festejar o carnaval é o Festival Carnaesca Com um som peculiar, o festival reúne bandas nacionais e internacionais Como a norte-americana de Slakers e móveis coloniais de Acaju de Brasília Neste sábado a partir da uma e meia da tarde na zona norte de São Paulo também de graça Gostar de discutir